Fala aí galera, já estamos de volta com mais um vídeo. Vamos pular aqueles ali que são jogos mais demorados. Vamos parecer que é mais rápido. Alvo termino desse nós voltamos para os outros. Doido para ver que isso está me chamando a atenção já tem um tempo. Pelo menos desde ontem isso está me chamando a atenção. Então vamos lá. Não deu nem tempo. O jogo bugou. Tu voltou, já que atualizado. O que está acontecendo, Paulo? Tchau. 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 Tchau.